Tenho a profissão viajante, de caixinha e praça a margem Repertoram-te a nossa e de esperança Mais brilhoso que um amigo só Eu encargo para a tua casa A janela de meu coração Pra que teu invento Elas voam sem rumo no tempo Procurando um lugar de momento Quando alguém também quer acabar Pelos meus sonhos E em troca do tempo hoje Quero ver no final da viagem Contra a luz de ela Vamos cantando histórias De amor ao lugar que nasci Tantos anos Tantos anos cantando meu tempo Tantos anos 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 Obrigado.